A atriz Daniela Pérez completaria hoje 50 anos. Coloca uma foto dela, da Daniela Pérez. Essa atriz foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua, que fazia par com ela na novela. A mãe dela é a importante escritora de novelas, a Glória Pérez. Essa menina, inclusive, ela era casada na época... Com o Raul Gazola. Raul Gazola. Foi um crime que parou o Brasil. O crime foi em 1992. A mãe da Daniela falou sobre a filha nesta data tão marcante. Bom, é o seguinte, a atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas, a Glória Pérez, ela faria hoje 50 anos. 50 anos. A mãe, a Glória, fez uma homenagem, dizendo que a Daniela foi uma das pessoas mais cheias de vida iluminada que ela já conheceu. A Daniela foi assassinada com 22 anos de idade. Ela era... Foi em 92. Ela era casada com o ator Raul Gazola. Ô, Fabiola, ela estava no auge. No auge. Eu posso fazer uma comparação aqui? Ela era uma espécie de Bruna Marquezine da época? Melhor, porque a Bruna Marquezine não atua que nem ela. Ela interpreta... Ela era a melhor de interpretação. Mas eu digo em termos de fama, de status? Não, de fama, sim. Em termos de fama, sim. Mas era boa. Eu lembro dela nas novelas. Ela tinha... Ela era expressiva. Essa menina tinha uma carreira brilhante pela frente como atriz. E ela era apaixonada, né, pela atuação. Ela era. E ela era louca por balé também. Por balé também. Tanto que a Glória postou um vídeo, né, fez uma homenagem pra filha, que hoje faria 50 anos, e ela colocou um vídeo dela dançando, que além de ótima atriz, ela dançava muito bem. Legal. Coloca o vídeo aí pra gente ver, por favor. Daniela Pérez aí com 21 anos, esse vídeo é de 1991. E aí o que chama atenção, Fabíola, é que ela estava em uma novela da Glória Pérez. Ela estava atuando, fazendo par com o Guilherme de Pádua. Sim. E o Guilherme de Pádua resolve matar a atriz numa emboscada armada pra ela. Por ele e pela mulher dele na época, né? A Paula Tomaz. Paula Tomaz. É. Então, aí, ele foi condenado. A Paula também. Ficaram presos muitos anos. Mas hoje estão soltos, né? Ela se tornou advogada e ele, ele saiu, já casou acho que duas, três vezes. Estava morando em Minas, o Guilherme de Pádua. Exatamente. E a Glória Pérez, obviamente que nunca vai esquecer disso, e ela sempre relembra aí essa história e hoje a filha dela faria 50 anos. Olha aí, gente. Nossa, foi um escândalo na época isso. Como você disse, parou o Brasil esse crime. Você lembra, Lombardi, desse caso? 1992. Eu lembro perfeitamente, ela foi atraída, a menina foi atraída por um carro, dentro do carro, ela foi morta pelo Guilherme de Pádua e pela Paula Tomaz, é isso? Isso. Agora, o crime pra essa gente compensa. Sabe por que que compensa? Porque esse aí, ó, já tá em liberdade há muitos e muitos anos, já casou duas vezes, já fez uma série de outras coisas, tá em liberdade. A outra, na cadeia, estudou direito, se formou em direito e o que aconteceu? Reduziu a pena dela porque ela tava estudando. É a nossa lei aqui, é assim. Pra essas duas pessoas, se eu tivesse o poder de mudar a lei, eu daria prisão perpétua. Olha aí. É, gente. Agora, você viu uma cena, eles contracenando na novela, eles faziam um par romântico na novela e as pessoas tentam ir até hoje entender o que aconteceu. A mulher dele tinha ciúme e aí falam que ela colocou na cabeça dele essa história, e aí ele comprou essa história, ou partiu dele a história de matá-la. O que eu lembro do dia, Fabiola, eu lembro é que à noite tem o capítulo da novela. As pessoas assistem, né? Só que a novela é gravada. Sim. As pessoas assistiram a novela e ela já tava desaparecida e já descobrem à noite. Quando as pessoas acordam no dia seguinte, já tem a notícia que ela tinha sido encontrada morta. Verdade. É verdade. E aí o Brasil amanhece com essa informação de que uma das principais atrizes do país tinha sido assassinada e o principal suspeito era quem? O homem que fazia par romântico com ela na novela. Com ela na novela. Aí... A novela de corpo e alma em 92. Muitas teorias do que teria acontecido, se foi ideia dele, se foi ideia dela, se foi pacto, o que eles fizeram, né? O que chama a atenção é que hoje ele está solto, ela também, eles estão tocando a vida aos dois. Isso. Eles eram, tipo, nessa novela eles eram um dos casais preferidos da novela, né? Eles estavam ali, estavam se destacando na novela como casal. É, olha aí.